apreciam a minha coleção de carpa de alta qualidade, muito macho de co-rako, ochoa apreciam isso galera, uma obra de arte, uma obra de arte, uma obra de arte galera curtem o vídeo, subscrevam no canal, não deixem de dar aquele like e compartilhar os vídeos galera vamos apreciar essa aventura, muitas vezes macho da co-rako de ochoa por exemplo, essa minha gochi, ela está com um chocotero um pouco mais, é de leve isso galera, isso acontece com uma televisão e aí 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 Obrigado.